Música Música Ok? Ok, já terminamos? Música 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 Ok, já terminamos aí a apresentação do Índio Nacional Já vamos para a escalação aí das duas equipes que estão em campo De logo aí nós temos o Caracol com o Eduardo número 1 4 para Fé 3 Ziel 6 Silvônio 5 Mildo Beto Número 8 1011 Marcelo 10 Cristiano número 16 Hernandes Hernandes número 7 E 22 JPM Esse é o time titular de São José de Caracol que vai enfrentar o time da Barra E tem na reserva 20 para Duro Lucas número 14 9 Luiz Número 15 Carlinhos E 13 Pelé Essa é a escalação aí do time de Caracol São José de Caracol que vai enfrentar o time da Barra E vem aí o time da Barra com 1 Ozeias 4 Márcio 5 Salvador 2 Ederson Número 9 Demi Número 10 Lielto Número 6 Depe Número 18 Léo Número 8 Tripinha Número 14 Martinho E o banco de reserva conta ainda com 15 Evandro 7 Paragnaldo 17 Ronaldo 13 Mizim Número 11 Edelson Edelson Eduardo Gilberto Essa é a equipe da Barra que vai enfrentar o time de Caracol que já estão em campo A nossa esquerda nesse primeiro tempo por enquanto está aí vestido de preto Com detalhes brancos, meões vermelhos a equipe da Barra Futebol Clube Aqui no interior de Campo Alegre de Luz e do outro lado está ali o time de Caracol São José vestido de azul com detalhes pretos, meões pretos Agora são exatamente, já vamos preparando aqui o nosso relógio enquanto a equipe de arbitrage Ainda está ali em frente Em frente ali o banner do campeonato Já fizeram fotos, agora são exatamente 17 horas e 13 minutos no Arena Mirão E você quiser estar nos seguindo aí no canal do YouTube Angico dos Dias Esporte e Notícias Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube Deixar o seu like, deixar o seu comentário Participe Estamos também ao vivo já no canal do Instagram Angico dos Dias Esporte e Notícias É um oferecimento da Pizzaria Castro No centro de Campo Alegre de Luz com conforto, segurança e tranquilidade Diversos sabores de pizzas e pastéis na Pizzaria Castro Com entrega domicílio Pensou em um momento de lazer, de tranquilidade e saborear uma boa pizza e um bom pastel É na Pizzaria Castro Oferecimento, oferecimento, hoje é de materiais de construção Construar, construindo seus sonhos Na rua Darcy, na Avenida 7 de Setembro Com organização de Tadeu Dias e Samara Pensou em construir é na ConstruLar Com diversos produtos e materiais de construção Bom atendimento, boa qualidade e bons preços ConstruLar E vai um abraço também aí para o nosso amigo aí O presidente do PT, Gil Aércio do PT Edizangelo E também para o vereador Machinho Então vai ser pessoas que patrocinaram o nosso jogo A nossa cobertura do Na decisão do campeonato Na decisão do campeonato de futebol Amador Marginho dos Dias em 16 de Março As duas equipes já estão em campo Já vamos acertando aqui o nosso cronômetro Já vai começar, Ilham Já vamos acertando aqui o nosso cronômetro Aqui no Arena Mirão A bola já vai rolar Já vamos acertando o nosso cronômetro O árbitro já acerta ali os detalhes Rolou a bola do Arena Mirão Começa o jogo aqui no Arena Mirão O São José de Caracol Enfrentando o time da Barra aqui no Arena Mirão Já sai rolando o time da Barra ali No seu campo defensivo Já tem a posse de bola Lá pelo lado esquerdo de ataque Fica acompanhando de perto ali O camisa número de sântegro Da equipe da Barra Prevendo a bola junto à linha divisória Que devia o gramado Já deixa cruzinha Era os bisneiros do time de Caracol Que estavam com a posse de bola No camisa número 3 Cruzando a bola Invertida jogada lá pelo lado esquerdo De ataque Chega na defensiva Da seleção de Caracol Quem já recutara Já sai jogando lá pela seleção de Caracol Um número muito apagado ali na camisa Da equipe de Caracol Vai nos trazer dificuldade Para identificar os jogadores Já sai jogando a Barra Com a cobrança de arremesso lateral Lá pelo lado direito Esquerdo de ataque do time da Barra O lateral pertence à seleção O São José de Caracol Já sai jogando Ajeita o Márcio Márcio sai jogando invertida Jogando aqui pelo lado esquerdo Já deixando aqui pro Salvador Salvador pisa na bola Toca no meio de campo Já deixa com a Nelson Ajeita o Márcio Já sai jogando novamente Aqui no campo de ataque do time da seleção de Caracol Já prende bola Fecha o lado pelo lado direito Era o camisa número 17 Do time de Caracol Quem prende a bola aqui com Do time de Caracol Nilson Ajeita Nilson Ele olha Toca Rola uma manoeira de campo Faltou na entrada Na grande área O time de Caracol Pressionando O São José Pressionando Safa-se de qualquer maneira A defensiva Do time da Barra Pressiona Caracol Vai novamente arrancando Com o Nildo O Nildo pisa na bola Vira, faz o corrupio O Tancor Epa, chega Tirando do toque a madeira Ali o Léo Pra misa Do Nildo de Santo Pelo time da Barra Já foi cobrado Alevamento Arrubência lateral Silvânio Ajeita Silvânio Tancor Já cobrou Arrubência lateral Já recuperou Alevamento O time da Garra Que recuperou Foi o Salvador Já recuperou Já no pato e rebate É arrubência lateral Que pertence ao São José De Caracol Vai cobrar Silvânio Ajeita Silvânio Já cobrou Tocou mais atrás Do seu campo Dessefissivo Silvânio É gostando Ali com a camisa Número 8 O Bebeto Bebeto ajeitou Pusou na bola E meleu Vira Sem chance Sem ter pra quem Colocar a bala Coloca lá no meio De canto Deixando para a camisa Número 8 O Nilson Ajeita Nilson Já toca Inverte a jogada Por o lado direito O time de São José Arranca Vai ali A linha do fundo Recuperou E se é defensivo No time da Barra E vai De melhor Abra Para o outro lado Fica Mole Mole Ozeias Pega o mole Ozeias Pelo time da Barra Já as dois Chocou pra frente Passando na linha Divisória Aquele fim do gramado Novamente Fica lá com a camisa Número 16 O Cristiano Pelo time Pelo São José De Carató Que já pisa na bola Já dá o tapa O Marcelo Recebe volta Já deixa novamente Com o Cristiano A bola sai Arremessa o lateral Que pertence ao time Da Barra Aqui no Arena Minha 1 Já são agora Exatamente 2 minutos E 40 segundos Desse primeiro tempo Zero É para o time da Barra Zero É para o time De São José De Carató Da tentativa Do time da Barra Lá pelo lado Direito de ataque Pelo lado esquerdo De ataque Era com o Jair Jair ali Do bola na rede Né meu marco É o Jair Do nosso amigo Do bola na rede O canal do Youtube Ele está lá no banco ainda Acho que ele está Mas aqui o Jair Número 16 Está no banco É É o Jair Está no banco O Jair do bola na rede Põe a qualquer momento Entra ação Jair jogando novamente A seleção de Caracol Fecha-se de qualquer maneira Sapa-se ali O Camisa Número 2 O Cleber Já tira Passa a renda ali Olha aquele vídeo Gramado Olha uma roubada De Caracol Pelo lado do Lento Ali com a camisa Número 7 É o Hernandes Tentando na entrada Da Gregéria Tirou no primeiro Voltou Melchou mais atrás Bateu cruzado O Nilson Voltando no bate Rebate 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 Sapa-se É defensiva Do time Da Barra A bola vai saindo Lenta Lenta Pela linha lateral É arremesso E lateral E pertence Ao time de Caracol Fala Ilhamar Nossa amiga Marleide Está mandando um abraço Para o Zé do Galo A organização Da superintendência De sorte Com câmera e voce Oferecimento Pizzaria Castro Lanças e materiais De construção Construir Construindo seus servos Olha que tudo Novamente O Caracol Pressiona A martela Tenta ali Furar o bloqueio Do time da Barra Todo fechado Na sua defesa Do time da Barra Mas está ali Quase 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 O Bolerão O Zé Se jogou A bola Passa O Rindio O Pásquez Direito ali Do time da Barra Uma tentativa Quase O primeiro Deu Aindo De São José de Caracol Aos 4 minutos E 35 segundos Nesse primeiro tempo Zero é para o time da Barra Zero é para o time do Caracol Aqui no Arena Mirão E você que está nos acompanhando No canal de Youtube Está aqui perto Do Arena Mirão Comparência A galera está aqui torcendo Olha o time da Barra Novamente Ficou acompanhando Olhando Deixando a bola sair Só acompanhando Todos os menores Aqui que acompanham Foi o Cleverson Já sai jogando Cobrou o arremesso lateral Novo arremesso lateral Agora dessa vez Para o Caracol Silvão Já cobrei Já deixei Mais atrás Novamente Agora pelo time De Caracol Era Ziel 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 se tocando Na sua defesiva Pressiona o time da Barra Faz marcação Sobre pressão Ziel vai Tentando Novamente Volta No bate Relato Era para ter chegado Aqui no camisa Número 10 Que deu Tata na bola Marçal Tirando Voltando Atrás Novamente Recupera Deu toque Na bola Um abraço Para o nosso amigo Edmilson Aqui no Youtube Já sai jogando novamente O time da Barra Tocando a bola Vai saindo Quase Quase Um toque Ali Meio desajeitado Doi Martinho Voltando Recupera O time da Barra Passa A gente ali Divisando Aquele vídeo Velório Volta no bate Remato Tira De qualquer Mano Camisa Número 18 O time da Barra Volta No Prende a bola Fecha-se o caracol Faz marcação Sobre pressão Quem dormiu A bola Ali Tripinha A gente Tripinha Tocou Tocou Mas atrás Pelo time da Barra Volta Novamente Fechando O time de Seu José Ali Marcando Fazendo Marcação Sobre pressão No meio De campo Oferecimento Pizzaria Castro Lanches De materiais De construção Construir Nosso amigo Tadeu E Samara Olha O time da Barra Tentando De qualquer Mano Que ia Tentando Ali Na camisa Número 10 O Tentando A área Salta Tira De qualquer Maneira A defensiva Do time da Barra Novamente A Samara Arranca Seleção O Seu José De Caracol Já toca Mais atrás Já volta Quem tocou Atrás Foi Alto Voltando Já deixa Agora Com a camisa Número 6 Do time De Caracol Laqueiro Silvanil Silvanil Carregou a bola Tocou Lá na frente Tira Do time da Barra Rente A linha Divisória Que vindo Gravada Ajeitou Marcou No peito Silvanil Tocou No meio De campo Já deixou Com o Bebeto Bebeto Tocou Mais atrás O time da Barra Marca Ali na meia Uma Do meio De campo Volta Novamente Dá um tapa Na bola Põe no chão Sai carregando O time de Caracol Seu José Não tem pressa Gesticula Valeu Leandro Fecha-se O time da Barra Valeu Leandro Um abraço Para nosso amigo Nitinho Aqui no Youtube Colocar a transmissão Está ótima E o professor Antônio Marcos Um abração Para o Nitinho E o professor Antônio Marcos Olha a seleção Olha o time da Barra Pressionando Caracol Caracol Todo fechado Atrás Rente ali Divisória Que ele vindo Gravado Já recupendo A bola Novamente O time de Caracol Sai jogando Tocando a bola Lá terminado Esquerda de ataque A Barra Pressiona Tenta tomar A bola Novamente Que tenta A bola Ali Foi o Leandro Camisa Número 10 O árbitro Na partida Terminou pegando Uma infracção Ali Do time de Caracol No campo de defesa Do time da Barra Uma falta de ataque De Caracol Ajeita para a criança Olha o tempo Deplacar Ruiarana Virão 7 minutos E 35 segundos 0 Barra 0 São José E aí Um abraço Para nossa amiga Daniela Batista Ela está falando É uma torcida Para o Caracol Daniela Batista E torcendo No canal do Retume Para o São José De Caracol Que tenta Pelo lado direito De ataque Fecha Salta-se De qualquer maneira A defensiva Do time da Barra Já sai jogando Novamente E aí Ela é da família Do jogador Nildo E do Marcelo Que está jogando Para o Caracol Qual é o nome dela Daniela Batista Daniela Batista Do jogador Nildo E Marcelo Sai jogando novamente O time da Barra Daniela torcendo Nildo Torcendo pelo Nildo Vai atapê Na Barra Lá pelo lado E Marcelo E Marcelo Já sai jogando É gol Ali Arremesso lateral Tira o que der Agora Escanteio Ele é uma Escanteio Que pertence É um escanteio Que pertence Ao time da Barra Já vai ser cobrado Já vai ser cobrado Escanteio Pelo time da Barra Aos 8 minutos Repita a segunda Ali Chuveria uma área Chuverou uma área Sapa-se de qualquer maneira O Eduardo O Eduardo Goleiro O Eduardo Tira Dá um soco Na bola Volta para dentro Na área Fica com o Eduardo Novamente Tem a posse de bola Já sai jogando o Eduardo Já sai tocando lá Pelo lado Direito Direito de ataque Com o Nilson Novamente o Caracol Pressionando o São José Ajeitando Com a camisa Número 9 Que a gente Pisa na bola Luiz Luiz Volta no meio De campo Já deixando Já cabe o pé De Nilton Ajeita o Nilton Tocou Rasteirinho Lá no meio De tempo A bola Cai Pede o Nilson O Nilson Ajeita Volta Explode A bola Novamente Fica na defensiva Luiz Toca no seu campo Defensivo Já ajeita Já sai jogando Com o Silvão Ajeita o Silvão Tocou Rasteirinho Queirando a grama Aqui pelo lado Esquerdo E ataca Avança pelo time Pelo time de Caracol Ateniza o número 9 Luiz Encara Marcação No primeiro Fim Toma Entrou Na trilha Quem sabe Sapa-se De qualquer maneira Defensiva Do time de Caracol Novamente Pressiona São José São José Vai encurralando O time da Barra Que fica no seu campo Defensivo Ajeita Pisa na bola O Nilson Já fica pedindo O Nilson A bola Na grande área Vai sobrar Ela é pro Alcaniza Menor 9 Ajeita Aturando De qualquer maneira O Zéias No time da Barra Já fica com o Caracol Ajeita Dá um tapa O tapa na bola E o Fé Fé tocou Lá no meio De campo Novamente Vem saindo Jogando Novamente O time de Caracol Pressiona São José Pressiona É dentro Na grande área São José Ajeita aturando De qualquer maneira Escanteio Que pertence A seleção De Caracol Olha o tempo O placar No ano Virão Oferecimento Pizzaria Castro Lanjas De materiais De construção Construa São 10 minutos E 35 segundos No primeiro tempo Já foi cobrado Escanteio Choveu Na área Tinha De qualquer maneira Ajeitou E o Pobá Tem um spot Na defensiva Do time de Caracol Do time da Barra Novamente Opa Pênalti Não é o pênalti Para o time de Caracol No bate Rebate Ali o árbitro Terminou Pegando o pênalti Para o time de Caracol Aos 10 minutos Aos 11 minutos Desse período do tempo Foi mão na bola Ali o Dival Vamos olhar lá Foi marcado o pênalti Ali Um salve Para o nosso amigo Caio da Silva Santos E para Olívio Pereira Um abração Para Caio Santos E Olívio Pereira Vai ser cobrado O pênalti Vai ser cobrado O time de Caracol Aos 12 minutos E 23 segundos Partiu Bateu É gol Gol Do São José de Caracol Aos 11 minutos E 23 segundos No primeiro tempo Foi ele O camisa número 10 Marcelo 10 Olha a camisa dele O Marcelo Não pensou Às vezes Na cobrança De pênalti Ele olhou O alto No fundo do alto No fundo do armante Marcelo 10 Vai mostrar lá dentro Ozeias E Ozeias Pulou na bola A bola passou Ozeias ficou olhando Que a bola foi morrer No fundo do armante Ozeias Marcelo 10 1 Para São José De Caracol 0 Para o time da Barra Aos 11 minutos E 23 segundos Do primeiro tempo É uma realização Do governo municipal Prefeito Enilson Marcelo Organização da Superintendência De Esporte Para a Câmara de Rivaldi Enferecimento Pizzaria Castro Longe os materiais De construção Construir Construindo seus sonhos Fala aí A Olivia A Olivia está mandando Um abraço Ela é de Caracol Para o Nildo Que está jogando E também A Daniela Olha a borra Gol Gol Parou 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 Está impedido Deu impedimento Numa cabeçada Afluminante Rasteira Quebrou na grama A Barra Empatando O jogo Aos 13 minutos E 5 segundos O árbitro da partida Entenderia ali Sinalizou Toque na mão Ele lá Sinalizou E fez um gesto Que foi toque Na mão do jogador Fazendo aí Seria o primeiro gol Do time da Barra Empatando Com o time da Barra Seria 1 Para o São José De Caracol Com a Barra Já vai sair jogando Novamente Já sai jogando O time da Barra Bate e rebate Rebute na Barra Já fica ali Dentro da intermediária De Caracol Já sai jogando Tocando a bola Lá pelo lado direito De ataque Domina Pelo fechado Aqui no campo De ataque Fazendo marcação Sobre pressão O time da Barra Vai atrás do gol Bate na bola Já virando Já fica com o Silvânio Ajeita Silvânio Rente ali Divisando aquele vinho Gramado Ele dá um tapa Lá no meio do campo Já volta Já deixa aqui Normalmente Tocando pelo fechado O time da Barra Que prende Receba Peracol Com o camisa número 7 Ali o Hernandes Tocando a bola E perdendo a jogada Vai atrás da bola Fecha na marcação Faz marcação Sobre pressão Ajeita 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 Volta novamente A bola Fica Mole Mole Com o goleirão Da Barra Ezeia Já vai sair jogando Não soltou Na frente Passando a linha Divisória Que devido Gramado Pressiona o time De Caracol Novamente Aqui no meio De campo Volta No bate Rebate A bola Fica Mole Mole Para a defesiva Do time De Caracol Ainda pressiona Caracol Ainda vem Tocando O time da Barra Tem pena A bola Fica Na defesiva Do time De Caracol Que prende Zéu Zéu Já sai jogando Pelo lado Esquerdo De ataque Deixando Com o Silvaninho Silvaninho Dá uma A bola Toca Lá na frente Tocou Soltou Agora Para a Hernandes Entrou na grande área Ficou Limpou Caiu Perdeu Espaço Volta Ainda recuperou Levantou Tentou Aperta São José Valeu Errou Chute Bateu Explode A Zéias Tira A Zéias Uma jantada Sensacional No bate Repate Ali O Hernandes Sempre apareceu Pisou Na bola No bate Rebate Saiu É escanteio Que pertence Ao time De Caracol São José Que sufoco Aos 15 minutos E 10 segundos No primeiro tempo Já foi cobrado Escanteio Salto Tira De qualquer maneira Falhou Não O Zéias Novamente De uma falha Sensacional Na defesa Ali O camisa Número 4 Do time Da Barra Comendo o bolo Ali Falhou Quase O segundo Gol Do time Da Barra De Caracol Já sai jogando Novamente A Barra Um chutei Para a frente Passando ali Divisão Aqui no vídeo Gravado Falta Novamente Presiona E arranca Aqui o Silvaninho Silvaninho Toca Mais atrás Fecha O time De Caracol Vem com a bola Rola Rasteirinho Aqui Sobra Já fica Aqui Com o autor Do gol Marcelo Marcelo Toca No meio De campo Já deixando Ali Com a camisa Número 8 Bebeto Tocou Mais atrás Bebeto Recebe a bola Ele olhou Tocou Tocou De lado Voltou O Diego Que estava Em campo Ontem Pela seleção De campo Alegre De Luz Que venceu O time Do Do Taboa 3x0 Esqueci O Taboa Não estava Bom Viu Diego Já sai jogando Novamente O time De Caracol Gente Ali Divisão Aqui no vídeo Gravado Presiona Já toca Já deixa Com o Silvaninho O Silvaninho Pega a bola Passa Da linha Divisão Aqui no vídeo Gravado Já toca Mais atrás Já deixa Aqui Contra Número 10 Autor Do gol Marcelo Marcelo Vete a jogada Lá pelo lado Direito Do meio O campo Volta Mais atrás Agora Já fica Pedido O Bebeto Ajeita O Bebeto Toca Mais atrás Pede De volta Agora Quem recebe Aqui é Nildo Ajeita Nildo Que leva Primeiro Nildo Tem sozinha Dá espaço Recebeu Já toca Agora Novamente Já recebe Marcelo Camisa Minero 10 Opa Tem um tapa Na bola Camisa Minero 10 Ali O Cleverson Volta Tira De qualquer maneira Salvador Pelo time Da Barra E é o novo Escreteio Que pertence Ao São José De Caracol Dessa vez Pelo lado esquerdo Todo se recompona Defensiva Do time Da Barra Liu Vai para Cobrança Do Escreteio Olha o tempo Aqui na Arena Minão Vai ser cobrado Escreteio Pelo time Da Barra A gente ali O time De Caracol São 17 minutos E 12 segundos O São José Vai para Cobrança Do Segundo Escreteio Todo time Da Barra Dentro Da sua Grande Área Vai fazer O Chuveiro Na área Levantou Da Grande Área Chuveiro Tira Liu Zéias De qualquer maneira Já sai jogando O time Da Barra Dentro No seu próprio Campo Ali na Grande Área Toca Mais atrás Do avalente Já deixa Já fica Com o Evandro Com o Salvador A gente O Salvador Já sai jogando Novamente Recupere o time De Caracol Ali dentro Na sua defensiva O Bebeto A gente Toca Mais atrás Novamente Pelo lado Direito De ataque O time Na Barra Todo fechado Fazendo marcação Ali dentro Da sua Intermediária Caracol Avança Deixando o último Onde Já rente ali Divisória Aquele vídeo Gravado A bola Fica Já cai Aqui no 3-0-4 Fé Fé Já toca Com os erros E ao invés É jogado Lá pelo outro Lado Do canto Todo fechado O time Na Barra Levanta Na Grande Área Putou Travessa Ali Que estava Tentando Resorver Minha Mochina Dele Volta Novamente Ajeitando Pou Vai bater Ficou Tira De qualquer Badeira Tira De qualquer Badeira Novamente Voltando Tocando A bola Já Sai Jogando Novamente Olha o time Na Barra Tentando Sair Joga Dá um Chutão Pra frente Já Recupera Novamente Não Sai Ia saí Do arremesso Lateral E o juiz Eu poderia Sinalizar Que arremesso Lateral É que pertence É o time De Caracol O São José Decento minutos E vinte e seis Segundos Zero Pra o time Da Barra Zero Pra Barra Um pra São José De Caracol Que já sai Jogando Ajeita Silvaninho Camisa Número Seis Não tem Presta Dá um Tapa Na bola Já Deixa Deixa Com Nildo Nildo Ajeita Toca Lá No meio De campo Deixa Com Tira Defensiva Do time De Caracol Já Sai Jogando Novamente O Caruso Líder No três Do time Da Barra O Nilton Toca No meio De campo Dá um Chutei Pra frente O Nielto O Nielto Ele chutei Pra frente Na bola Vai atrás Ali O Martinho Ajeita Martinho Cabeça 14 Lá Pelo lado Esquerda De ataque Tocando No meio De campo Já Deixando Com Tripinha Tripinha Ajeita Toca Lá No meio De campo Volta Já Pelo Líder Líder Ajeita Pelo Tira Da Barra Chuvier Na área Pelo É muito Humor Na bola Muito Por baixo Sai O Líder Do time De Caracol E Eduardo Vai atrás Da bola Sem pressa É o oferecimento Da Pizzaria Castro No centro De Campo Alegre De Luz Na Praça Da Igreja Católica De Nossa Senhora De Lúvnes Pensou No momento De lazer Com sua Família Pizzaria Castro Na Praça Da Igreja Católica Com E Qualidade Sabores Diversificados É na Pizzaria Castro Lojas De Materiais De Construção É na Loja Constrolar Na Rua Darcilo Medo Dias Aqui no centro De Campo Alegre De Luz Olha Caracol Tentando novamente Arranca o camisa Nº7 A Hernandes Tentando dar um treque Na bola E olha O cara Marcação No primeiro Volta mais atrás Já deixa Agora com o Silvaninho Silvaninho Ajeita a bola Passa o pé Em cima da bola Já toca Já deixa O Marçalo O Marçalo Vete a jogada Tira De qualquer maneira A deficiência Do time Da Barra Caiu Ali No camisa Nº8 Do Caracol Tira o metro A gente já Seja vendo novamente Fecha seu time Da Barra Do seu foco Ali O Gato E Renato E vai na área Tira De qualquer maneira O camisa Nº2 Ali No time Da Barra Que era o Cleberson Colocando Para fora Não O juiz deu Apenas Tiro de meta O Bungerinho Sinalizou Tiro de meta Que pertence Ao time Da Barra Aos 20 minutos Em 36 segundos Desse No tempo Um abração Especial Para o nosso amigo Diego Galerão Da seleção De Campo Alar De Luz Olha novamente Tentando Caracol Estava aqui Na cabine Com a gente Viu Já Sai jogando Novamente O time Na Barra Vai Tentando Passou Vitor Que onda Primeiro Tenta De ganhar Na bola Fez Uma jogada Ali O Cleberson A bola Sai Arremesso Lateral Que pertence Ao time Da Barra Já Foi cobrado Já Arremesso Lateral Já Vai Tentando O Cleberson E vai Tentando De qualquer Maneira Ali O livro Jaquilo Pela seleção De Caracol Pelo São José De Caracol Que toca a bola Lá Mais na frente Novamente Já Volta Arrancou Lutou Lutou Hernando Centano Chutou Fica O Zéias Fica Com ela Caindo Na grama A bola Fica Com o Zéias Vai Dar um Chutão Na frente O Zéias Vai Riffar A bola Vai Jogar Para cima Já Joguei Vai Ficar Para a seleção Chega Da Barra Já Recupera Já Fica Com o Marcelo Camisa Número 10 Pintão Na frente Do primeiro Invertei A jogada Lá Para o lado Direito De ataque Dá o break Na bola Já Vira Que tocou Na bola Ali Foi a camisa Número Dezesseis Era Cristiano Para o time De Caracol Toca Na bola Cristiano Já Volta Já Toca Para o Marcelo Marcelo Faz o Perrepio Ali Vira Xiga Voltou Chega Tira De qualquer Maneira Dividindo Aqui De Uma falta De ataque Do time De São José De Caracol Olha o tempo Placar No Arena Mirão 22 minutos E 5 segundos No primeiro tempo 1 Para São José 0 Para Barra Aqui no Arena Mirão A realização Do governo Municipal Prefeito Nilson Marcelo A organização Da superintendência De esporte Esporte A vida Esporte A cultura Esporte A razão Olha novamente Presionando O time Na Barra Ali Dentro Na entrada Da intermediária Pelo time Da Barra Quem fica Quem carrega A bola Prende ali No meio De campo É o Tripinha Tentando carregar A bola Volta mais atrás Tendo fechada A defensiva De São José São José Fechou Chupando longe Sai pela linha De fundo Um chute A longa distância Do atacante Do time De Caracol Ali O número Do time Da Barra O número 5 Salvador Pega muito mal Na bola Sai pela linha De fundo É tiro De meta Que pertence Ao São José De Caracol Já sai jogando Bebeto ajeita a bola Prende a bola No meio De campo Já colocando Inverteira Jogada Lá pelo lado Direito De ataque Do São José De Caracol Aos 23 minutos Tendo fechado O time Da Barra Marcando aqui No meio De campo A gente ali Divisou Aquele vídeo Gravado Chega ali Divisou Mas perde a bola O Tripinha Pelo time Da Barra Volta Toca Bebeto No meio Do campo Volta Mais atrás Na defensiva Do time Do São José De Caracol Toca Novamente Já deixa Lá com o camisa Número 11 Ajeita O camisa Número 11 Nilson Pelo time De Caracol Tocando No meio De campo Tendo fechando Se recuperou Da defensiva Do time Da Barra Novamente Voltando Lá pelo lado Direito De ataque Tentando Prender A bola Nilva Voltando Novamente Era com o Silvaninho Venta Novamente O time De Caracol Tocando A bola No meio Do campo Quem prende É Nilva Nilva Já ataca Já deixa Com o Silvaninho Aqui pelo lado Esquerdo De ataque Dá um tapa Na bola Rola Rasteirinho Aqui Quem prende Recebe É o Hernandes Ajeitando Perdeu A bola Gente ali Divisória Que vem Do gramado Recebe Demir Camisa Número 9 Tocou Lá na frente Recupere Grampos Deixou Ali Para Hernandes Já toca A bola De Beto Pede A bola Ele passa Não toca Nele Volta Mais atrás Deixa Com o Silvaninho Todo fechado O time Da Barra Ali Fica Tocando A bola São José De Caracol Vai martelando Vai puçando Vai tentando Furar o bloqueio Volta Com o Silvaninho Fechado A deficiência Ali Do time Da Barra Tentando Eita Tirando De qualquer maneira Salvador Camisa Número 5 Coloca É arremesso Lateral Que vertence Ao São José De Caracol Olha o tempo O placar Na Arena 24 minutos E 27 segundos Nesse primeiro tempo Zero Para a Barra Um Para o time De Caracol São José Vai vencido Com o gol De Salvador Na cobrança De pênalti Marcado Nesse primeiro tempo Já ajeita O camisa Número 11 Fica olhando Ele cai A marcação De primeiro Ali O Nilson O Nilson Percou Na dentro Da grande área Para o Marcelo Tirando O primeiro Recupere O tiro Da Barra Roubeu A bola O Salvador Sai Tocando A experiência Do time de Caracol Dá para ver Na pele Os caras Estão um pouco Meio desgastados Estão correndo No campo Voltar a bolar Para o goleiro de novo Para depois Recomprar o fôlego E tentar Fazer o gol Entendeu É isso aí Já arranca novamente O Silvaninho Pelo time de Caracol Aqui pelo lado esquerdo O Pedro Tava na bola Tirei Voltou Deixou Com o Marcelo Pede a bola Recebendo Agora voltando Testando com a torça De bola Era o Nilson Não se ajeitou Já deixou Com o Marcelo Tem um chute Para frente Chega de qualquer maneira Ali Arremesso lateral Que pertence ao time da Barra Ali foi O Hernandes Vai conseguir Comer a bola Arremesso lateral Vai ser cobrado Pelo camisa Número 2 Aqui do time da Barra Já ajeita Para cobrança Do arremesso lateral Foi cobrado Por Cleberson Cleberson Tocou Caiu No pé Aqui do Adelson Adelson Toca Lá no meio De campo Já fica Da seleção De Caracol O Bebeto Ajeita Bebeto Tocando a bola Toca lá No meio De campo Novamente Pleno fechado Toca Na sua defensiva Já saiu Jogando Já toca Aqui com Silvani Silvani Vai para o lado Escrevo De ataque Chega Tirando De qualquer maneira A defensiva Do time da Barra Não chotei para frente Joga para o Nato Que joga De campeonato E aí Como está vendo O jogo Até agora É o que a gente Espera Com os jogos Adelson Como o pessoal Já são de 40 anos A mais São de 40 anos A mais O que conta Mais aqui É a experiência É o que a gente Está vendo No time De Caracol Eles estão Jogando Uma experiência A mais Mostrando O jogo Em campo Toca De bola Só que até Naquela velocidade Quando era mais jovem Mas o jogo Em si Está tendo Bastante De Caracol É isso Já sai jogando Novamente O time São José De Caracol Tocando a bola Na sua Defensiva Com Seu Toca Para Fé Fé Já sai jogando Lá Pelo outro lado Do campo Tocando Já tento Para arrancar A linha A linha Divisória Aquele vídeo Gravado A defensiva Do time Da Barra Fica só Acompanhando Olhando De longe Já toca Lá no meio Fica olhando Assistindo Ali Com as mãos Na setora Tocando A entrada Na gradiária Vai para cima Luiz Ele tenta Cavar Um espaço Ali Chega Volta No par De redate A bola Vai chegar Do Marcelo Não chegou Quem pegou Foi o Hernandes Virando Pelo outro lado Recupera O time Da Barra Já sai jogando Novamente O time Da Barra Toca Lá no meio De campo Já caindo Ali nos pés Do camisa Número Oito Tripinha Ajeita A bola Recupera Novamente A defensiva Do time De Caracol Lá no meio De campo Quem prende A bola É o Nildo Ajeita Nildo Pelo Caracol E fica olhando Recebe De volta Novamente Nildo Cabeça Número Cinco Já toca A bola Vai saindo Lá pela linha De fundo Com Silvano Lá pela linha De fundo Pelo Do time De Caracol É a remessa Lateral Que pertence Ao time Da Barra Já foi cobrado Já ajeitou Tripinha Já deu um toco A bola Tocando lá No meio De campo Já perde Aqui Do outro lado Recuperou Marcelo Tocou na frente Foi o Hernandes Que então Virou no primeiro De campo Então puxou Para trás Volhou Não tem ninguém Ele cava E cava a marcação Do primeiro Tinha de qualquer maneira A defensiva Do time De Caracol Tentando Hernandes Não tinha Para quem tocar Estava sozinha Ele pegou a bola Tirou da marcação Do primeiro Cortou para dentro Puxou para fora Quando virou Chutou explodiu Na defensiva Do time Da Barra Já sai jogando Novamente O time Da Barra Lá no fechado Ali a defensiva Já chega Fé Fé Recuperou A bola Pelo time De Caracol São José Já sai Tocando Já toca No meio De campo Vai dentro Já recebe A bola Já toca Mais atrás Já perde Do outro lado Aqui o Silvaninho Camisa Número 6 Pelo time De Caracol Gente ali Divisória Que divide o gramado Perpando Um tapa Na frente Chega Tirando ali O camisa Número 2 Da Barra Cleberson Recupera Recupera Novamente O Caracol Brigando Lá no meio De campo Tira Do primeiro Volta Ali Já passa Pedindo Hernandes Hernandes Recebe Marcada De perto Ali Chega Tirando De joelho De qualquer Badeira A defensiva Do time Da Barra Que vai Perdendo Por 1 a 0 Aos 29 minutos 9 segundos Olha a tentativa Novamente Do time Da Barra Ali dentro Do time De São José De Caracol Mas já Recuperou Já sai Jornando Novamente O camisa Número 3 O Newton Pelo time Da Barra Tocando A bola Já deixando Lá Pelo outro lado Que carrega A bola Pelo outro lado Fica Mais atrás O camisa Pedindo A bola Chega Nele Ele Deixou Passar O eleito Aqui Perto Da linha Divisória Que ele Vim Do gramado O São José Todo Seu Canto Pressiona O time Da Barra Vai Tocando São José Fechado Atrás Todo Fechadinho Vencendo Por 1 a 0 No bate Rebate Ali Disputa O camisa Número 14 E o Martinho Vai Atrás Da bola No bate Rebate Recupera O São José De Caracol Ajeita De volta De volta De volta Deixou Passar Já deixou Aqui Com camisa Número 6 E o Silvaninho Dá um chute Para frente Vai tentando Sobrando Lá pelo lado Direito Chega Tirando A defensiva Do time De Caracol Ali Do time Da Barra Tira De qualquer maneira Sapo Já sai jogando Novamente Sobrei Para o Beto Do São José Dá um chute Para frente Já recupera O São José Aqui pelo lado Direito De ataque Pelo lado Esqueiro De ataque Opa É o Hernandes Tentou Jogar Banderia Terminou Arremesso Lateral E fica Arremesso Lateral Que pertence Ao time De São José Vai o Maracobranza Ali o Silvaninho Camisa Menor 6 Sinaliza Ali o Nildo Silvaninho Já cobrei A jogando Lá dentro Na grande área Já marcada Por perto Silvano Recebe Novamente De volta Ele pisa Na bola Dá um tapa Toca De lado Novamente Pede De volta Jimbo Fintou Marcelo Passou Caré Marcação No primeiro Silvano Pede bola Ele toca Mais atrás Deixa Com o Nildo Nildo Tira De primeiro Toca De meio De campo Quem recebeu Ali A camisa Maronzo Nilson Volta Mais atrás Do seu Campo De defensivo Coziel Se ela Deixa O Nildo Ajeita O Nildo Volta Mais atrás Com o Nildo Com fé Recebe O Nildo Número 4 Já Toca Era Para a camisa Número 9 Estava impedido Luz Estava impedido Sinalizou A impanaria Lá pelo Nildo Direito De ataque De Caracol Oferecimento Antes De materiais De construção Construir Construir O seu Sonho Construir Pensa Construir Construir Rua da Ceno Dias No centro De Campo Alegre De Luz Ao lado Do posto Miranda Na avenida 7 De setembro Nosso amigo Tadeu Dias E somara Olha Esse nome Tadeu Dias Teotou Caracol Hernandes O Zéias Pegou Uma arrancada Sensacional Ali Hernandes Camisa De maricete Toma Grandeária Olhou Tocou Raspão Chegou Zéias Segurou Da bola Olha O tempo Placar Na Arena Mirão Trinta e dez Minutos Do primeiro Tempo Doze Segundos Um Para São José Caracol Zero Para a Barra Já Seja Novamente Eu tire Na Barra Opa É Lateral Que pertence Ali Numa Cabeçada Do Nilda Lateral Que pertence Ao time De Na Barra Vai ser Cobrando Arremesso Lateral Que é Ajeita Para a Cobrança No arremesso Lateral É O camisa Número Nove Era o Temi Demi Já Deixou Vai Para a Cobrança Ziel Fica Ziel E Demi Conversando Ali Ziel E Demi Conversando Fica o Salvador Conversando Aqui Com a bola Fica Vai Para a Cobrança É O camisa No arremesso O Nilton Pelo time Na Barra É Arremesso Lateral Ajeita Nilton Para a Cobrança Leva Um Tempão O Nilton Parece Que está Ganhando O jogo Pisa Na Número Número Dois Ali O Cleberson Já Comprou O Cleberson A bola Vai voltar No Cleberson Novamente Que está Livre Opa Uma falta Ali Fica Caído O camisa Número Oito O tripinha Ficou Caído Ali Numa tentativa De gigada De virada Para virar Bater O chuveiro Na área Ajeita O Nildo Camisa Número Oito Pelo Time Da Barra Ajeita Nildo Aos Trinta e Três Minutos Nesse Primeiro Tempo São José De Caracol Zero Para o time Na Barra Ajeita Nildo Camisa Número Oito Ele fica Conversando Gesticulando Dois Olhos Na barreira Eduardo Fica Olhando Dois Olhos Na barreira Partiu Nildo Camisa Número Oito Tripinha Atenção Atene Que vai Tira Pé Tieto De qualquer Maneira Volta Vem Na bola Marcelo Autor De novo Tapa La bola Tira Recupera Novamente O time Da Barra Voltando Deixo Pé Na frente Língu Camisa Número Deixo Clargerson Volta E fica Mole Mole Com o Eduardo De Caracol Vai sair Jogando Eduardo Ele fica Com a bola Fica Ganhando Tempo O tempo Passa O perseguidor Loja De Materiais De Construção Construir Da Deu Dias E Samara Vai ter Substituição Aí Número 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 Entrar Vai Ter Substituição Duas Substituição Na Barra Vai ter Duas Substituições Na Barra Duas Substituições Na Barra Vai entrar Número Treze Na Barra O Mizinho Número Treze E o Número Dezoito Olha o Caracol Impressionando Mizinho Treze E o Dezoito Leo Leo Dezoito Vai entrar O Leo Dezoito E o Mizinho Treze Olha novamente Tentando São José De Caracol Presionando Safras De qualquer maneira Defensiva Dali com o Márcio A gente Márcio Tira da sua Grande área Vai atrás Da bola Ali Quem vai Correndo Atrás Da bola É o Camisa Dez O Lealton Por Time Da Barra Opa Vai Substituições Vamos ver Quem vai Sair Entrou Número Treze Foi só Uma Só Uma Substituição Número Treze Mizinho Número Treze Saiu Dezoito Saiu Número Dezoito Leo Saiu Dezoito Leo Entrou Mizinho Olha a tentativa Saiu Número Novamente O time Está me enganando O cara Correndo Da área Pensou Que a bola Entrou Anotando Os nomes Aqui Mizinho Entrou Mizinho Vamos Sair Aqui O número Dezoito Leo A gente Está com Quarenta Pessoal Quem puder Deixar O like Quem puder Se inscrever No canal Olha novamente Ali Tentando Fernandes Tirando Primeiro Saiu Arremessa Lateral Fala Ele Fala Pessoal Que se puder Deixar O like Para dar Uma fortalecida No canal Tamo Junto E também Se inscrever No canal E compartilhar O like Também Com os Colegas Para os Amigos Para divulgar Nosso Canal É Arremesso Lateral Que pertence Ao time Arremesso Lateral Que pertence Ao time Do São José Vai ser cobrado Aos Trinta e seis Minutos Do primeiro Tempo Já cobrou Ali o Silvânio Silvânio Ali já tocando Cobrando Silvânio Cobrando Arremesso Lateral Já volta Recupera Novamente O time De Caracó Era para Caracó A bola Saiu É novo Arremesso Lateral Que pertence Ao time Da Marra Aos Trinta e seis Minutos Do primeiro Tempo Já Sai Jogando O time Da Marra Novamente Foi Mizzio Que já Entrou Já tocou Na bola Que arranca Pelo outro lado É o camisa Número Nove Demi Vai tentando Na gregaria Volta Arremesso Lateral Que pertence Ali ao time Da Marra Vai ser cobrado Projeito Pelo time Da Marra Já foi cobrado Já deixando Com o camisa Número Dois Cleverson Cleverson Vai fazer Suverê Na área Juverô Passou Por todo No Foi Tirando Aos Trinta e seis Minutos Do primeiro Tempo 1 Para o time De São José 1 Zero Para o time Da Marra E eu estou gostando Do jogo Vem lá O jogo Tá bom O jogo Tá sensacional O time De Caracó São José Pepeiro Passando Na linha De cruzada Aquele vídeo Gravado Até o Número De campo O Jogo Já fica Lá Com o camisa Vem Número 5 Número A gente Número Dá o tapa Na bola Lá Pelo outro Lado Direito De ataque Do São José Não alcançou A bola Apenas Arreveço Lateral Que pertence Ao time Da Barra Vai para a cobrança Do arreveço Lateral Já foi cobrada A bola Já fica Ali com a camisa Número 3 Ali o Newton Carrega Newton Lá no meio De campo Zagueirão Dá um chuteiro Para frente Fazer o chuveiro Na área A bola Sobra Como é dentro Pelo time De São José A gente Toca na sua Própria Defensiva Voltando Mais atrás Deixando Com o pé Fé Atrás da bola A camisa Número É novo Luiz Encarou Voetor Trocou No meio Limpou Bateu Cruzando Vai chutar Gol Gol Do São José Olha que jogada Sensacional Limpou Luiz Bateu Cruzado No empate Rebate A bola Foi morrendo O fundo De barbante Hernandes Fulmina Do fundo Na rede Aos 38 minutos E 28 segundos Do primeiro tempo Hernandes Sete Reclamiza Ele vai Buscá-la Dentro Zéias Dois Para o São José Zero Para a Barra E a Barra Já sai jogando Novamente Já tentando Na sua linha Divisória Que o devido Gramado Invadindo o campo Quem tocou Na bola Ali Fulmina Número 3 O zagueirão Nilton Já perde Já recupera Novamente Luiz Tocando na bola Novamente Opa Opa Estava impedindo Novamente Impedimento No ataque Do time Do São José Dois Para o São José Zero Para o time Da Barra Aqui no Arena No Mirão Olha O que você viu Nesse gol Não estava Observando Ele não viu O gol Ele não estava Observando O gol Comentarista Gente Ele disse Que não estava Observando Já sai jogando Novamente O seu Vamos Pelo time Do São José Tocando a bola Na sua intermediária Aqui Gente A minha divisória Que define o gravado Já prende O Nil O Nil Dejeitou Pocou Pelo lado Direito De ataque Do time Do São José Se recompõe A defesiva Do time Da Barra Tentando Vai atrás O goleirão O Zé E deixa sair Pela linha de fundo É tiro De meta Que pertence Ao time Da Barra Dois Para o São José Zero Para a Barra É uma realização Do governo Do licitou Prefeito Nilson Marcelo A organização Da superintendência De esporte Esporte é vida Esporte é cultura Esporte é lazer E você que nos segue Aí no canal Do YouTube Anjico dos dias Esporte e notícias Se inscreve No canal No YouTube Deixe o seu like Deixe o seu comentário Mande o seu abraço Para o seu amigo Para a sua amiga O meu jogador Que aqui nós vamos transmitir Na Barra Perdeu Roubou novamente O time de São José Pelo lado direito De ataque A bola Explode Na defesiva Do time da Barra Que recupera Já perde a bola Aqui o que diz Que estava pedindo Era o Newton Newton Tá o tapa Na bola Errado Quase o Marcelo Roubando Chega aqui Salvador Pelo tiro Na Barra No parte Remate Recupera Vai na bola Tira Rouba novamente O time Desceu o José Aposta Correndo E vai Pelo próximo Na entrega Ele gredeira Hernandes Vai atrás Da bola Já o teu De um Descosto Volta Toca Lá No meio De campo Já deixou No conilbo Ajeita Pelo time Da Barra De Caracol São José Ajeitou Torbão Na área Que se abre Agora Limpão Caiu Torbão Tirou Do goleiro Fintão Tira Novamente Os Elias Sufoco Na área Da Barra Vem O meu Deus Passou Por cima Do meu Que sufoco Bicho Que sufoco Na defensiva Do time Da Barra O Luiz Levou O inferno Na zaga Ali Na defensiva Do time Da Barra E o goleiro Os Elias Ali Teve que fazer Milagre Se jogando De qualquer jeito Se atirando No chão E o chão Pega fogo Na área Minulha Já estamos Aos 41 minutos E os dois times Ainda tem gás Ainda estão Correndo Atrás da bola Ainda estão Lutando São José Novamente Detando Era para o Beto Não foi na bola Recupera São José Tocando Lá No meio De campo Volta Novamente Mais atrás Já deixa Já cai Já fica Aqui nos pés Do camisa Número 11 Do time De Caracol Volta Levante Já recupera Ele segue Carregando a bola Tocando Nilson Toca lá No meio De campo Caiu No pé De Marcelo Deu Chutou Para a frente Invadiu Por gol 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 Do São José O terceiro gol Do São José No areia Ladeirão O terceiro gol Do primeiro tempo E quem foi O autor Foi ele Foi ele O camisa Número 7 Hernandes Numa arrancada Sensacional Aos 41 minutos Ele deteve Fôlego Colocou a bola Na frente Apostou Corrida Tirou Do primeiro O goleiro José Saiu Ele olhou Tocou Com o brilho Da chuteira Para o fundo Número O barbante Vai buscar Dentro Oséias E Oséias Fica com a mão Na cintura Olhando Ele torce a cabeça Fica olhando Dentro São José Vai dando um passeio Nesse primeiro tempo Olha o São José Tentando novamente Ali Com o Número Ajeita Número Dá um tapa Na bola Volta A bola Fica mole Mole Com o goleiro Oséias 42 minutos Nesse primeiro tempo Zero para a barra Três para o São José O que foi Que você viu Desta vez Ele lá Que golaço Contra-ataque Fulminante Ele ainda O de bala Que golaço Foi uma jogada Sensacional Ele lá Uma arrancada Do Hernandes Aos 42 minutos Ainda teve Fôlego Para colocar No fundo Do vagante Já sai jogando Novamente Era a tentativa Do time Da Barra Ali Que pressiona É o camisa Número 10 Da Barra Ali O Lielto O Lielto Rerrouba a bola Toca lá No meio De campo Pega Dá um tapa A bola Tira De qualquer maneira Ali O camisa Número 10 Toca na bola Recupera novamente O time De São José Que já sai jogando Lá pelo lado Direito De ataque Do time De Caracol Vem arrancando Ali Gente A linha Olha aquele vídeo Do amado Olhou Deu Chutou Para a frente Agora arrancou Luiz Tentou Encarou A marcação Do primeiro Tirou Do segundo Foi o apoio Do Luiz Carrega A bola Entra Na gregelera Luiz Escapou Bate Gol 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 E que golaço Numa jogada Sensacional O camisa Mandou 9 Luiz Ele olhou Apostou Corrida Tirou Do primeiro Cortou Para dentro Puxou Para fora Encarou A marcação Do segundo O goleiro O Zé saiu O Luiz Olhou Ele chutou Vindou A cadeia O lance Foi morrer Do fundo Do barbante Luiz 9 É a cabeça dele Indivíduo Competente É Luiz Vai buscar Lá dentro O Zé Choveu Na horta O Zé Já Sai Vou vendo Novamente O time De Caracol José 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 Tocando a bola No seu campo defensivo Fica pedindo aqui O Nilson Silvano Ajeita Silvano Tocando a bola No meio do canto Olhou Poxo Deixando mais Abreza Agora Para o camisa Número 1 Nilson Nilson Toca a bola Inverte A jogada Lá pelo lado Direito 4 Para Caracol São José De Caracol 0 para Barra Um passeio Nesse primeiro tempo Do time De São José O time De São José Ele mostra Preparo físico Toque de bola Deixa claro Que o time de São José Tenda junto É a experiência em campo Julio Olha novamente Tentando o time Da Barra Tá pintando aí Um dos favoritos Para o título Já sai jogando Silvano Toca no meio De campo Deixando Para o Bebeto Ajeita o Bebeto Ele é meu Fim do primeiro tempo No Arena Virou O que vem Esse vento Pizzaria Castro No centro De Campo Alegre De Londres Terceiro No momento De lazer Pizzaria Castro Com diversos sabores Pizzaria No quarto gol Tá perguntando Se você viu O quarto gol Eu tava mentindo O som da caixa ali Ele disse Que viu o quarto gol Foi uma pintura de gol Pizzaria Castro Lojas de materiais De construção Construir No centro De Campo Alegre De Londres Com os preços Com a lindade Com o atendimento É na Construir Construindo seu sonho Nossa organização Tadeu Dias Tadeu Dias E você meu amigo Que nos acompanhou No canal do Youtube Agir por os dias Esporte e notícias Daqui a pouquinho Nós estamos de volta 4 para São José 0 para o time da Barra O último gol Foi uma pintura de gol Com o Hernandes Camisa número 7 Uma arrancada sensacional Arrancando o fôlego Nos últimos minutos Do primeiro tempo 4 para o time de São José 0 para a Barra Já já Nós estamos de volta Eu vou perguntar Para a Bia O que ela achou do jogo O que você achou do jogo Bia? Apertado para o outro time Um gol mais lindo Do que o outro Bem no meio da rede Sensacional Olha aí Eu vou botar ela Para me tomar Essa vaga Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Vou esqueçar aqui um pouquinho 4 para São José 0 para a Barra É uma realização Do governo municipal Prefeito Emílson Marcelo Organização da Superintendência De Esporte De Esporte Com o Pedro E a transmissão Vanildo e Marcelo A família dele está toda aqui A família dos jogadores Vanildo e Marcelo Estão acompanhando em peso Aqui no canal do YouTube 4 para Caracol São João 4 para Caracol 0 para Barra Viu Se brincar Olha a habilidade do Olha o Jair do Bola na rede Nós vamos firmar isso aí Para a gente colocar no nosso canal E se brincar Nós vamos dar um jeito De transmitir a final do campeonato Lá em Caracol O Bebeto Ele joga muito no meio de campo Ele fecha o meio de campo Já já nós estamos de volta Não esqueça de se inscrever No canal do YouTube A gente fica a fazer Essas esportes notícias E no Instagram Vou só multar aqui rapazes Pessoal Que a gente vai Depois volta aí E não esqueça de se inscrever 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto